Errou! Acertou! Olá gente, eu sou R Pufou, sou sempre um personagem, o mesmo que apareci nos vídeos do meu chefe Pufou. Afinal eu sou o melhor que eu tenho na minha vida. Bem galerinha, acho que era só isso. Se gostaram, deixem um gostei pro meu chefe, inscreve-se no canal dele. Então tchauzinho! Ok, eu vou cantar a minha música, todos. O que? Ok, eu vou te dar um dia de novo, meu chefe, não é meu chefe, não é meu chefe! Não tem isso, não!